Olá pessoal, aqui é a Jaque, de tudo um pouco da Jaque, uma boa tarde para todos. Vim mostrar que mais uma encomenda chegou, que foi a encomenda da glicerina bidestilada, que comprei, vou estar abrindo ali, mas mostrando para vocês, que é a primeira vez que eu comprei nessa loja de glicerina, mas veio super bem embalado, como vocês estão vendo aqui, esse aqui é de um litro, veio muito bem embalado, bem pesadinho, esse tanto aqui, de jornal, de papelão que veio, para que o produto não fique batendo, então está de parabéns, o pessoal dessa loja que eu comprei pela primeira vez, a hora que eu souber o nome dela, eu falo para vocês, porque eu não lembro o nome da loja, né, que é bom a gente falar que fica também como indicação aí, para a pessoa estar comprando, aí eu vou abrir uma, para mostrar para vocês. Olha pessoal, veio desde esse saco aqui, que eu tirei, então veio bem protegido mesmo. Aqui, ó, essa aqui é a glicerina, bem concentrada mesmo, gente, olha só, pode observar, é de um litro, bem pesado, então eu vou ter glicerina aqui por um bom tempo, gente, porque eu uso, né, quando eu faço algum produto, tipo sabonete líquido, uso para colocar no meu cabelo, olha só a consistência disso, gente, vale muito a pena, e veio, está bem pesadinho, hein, um litro, vale super a pena comprar assim, então aí, ó, glicerina bidestilada, então, é isso aí, essa foi mais uma encomenda que chegou, né, da loja Shopee, né, do aplicativo da Shopee, a loja, eu não sei o nome, mas eu vou, está vendo o nome aqui, vou falar com vocês, vou ver se eu descubro o nome dessa loja, como para mim é nova, né, mas eu olho bastante, pessoal, é bom vocês sempre olhar na descrição do produto, nunca sair comprando sem antes olhar os comentários do pessoal, que é assim que eu aprendi a saber que aqui, que o produto que eu estou comprando é garantido, é um produto bom pelos comentários, se eu tiver nenhum comentário, ou dois comentários, vocês não compram, sempre vão aonde vocês vêem que tem mais quantidade de comentários, e o que eles estão falando do produto, então, eu entrei, né, lá, vi os comentários, o pessoal falando muito bem da glicerina, que é boa, né, pessoa que já tinha comprado novamente, então, isso é bastante importante, tá bom? Então, é isso aí, esse foi mais um vídeo, no próximo, se eu voltar a comprar, né, porque agora eu tenho dois litros, e aí vai demorar para mim estar comprando, eu falo o nome da loja, ok? Aí, pela embalagem, dá para vocês encontrá-la. Ficam com Deus, e até o próximo!